Essa é pros corno, essa é pros corno, essa é pros corno, o monstro que já assumiu Tu me traiu, se divertiu, agora quer voltar, vai pra pôr que pariu Essa é pros corno, essa é pros corno, essa é pros corno, o monstro que já assumiu Tu me traiu, se divertiu, agora quer voltar, vai pra pôr que pariu Tu me traiu, se divertiu, agora quer voltar, vai pra pôr que pariu Agora olha pra seu amigo e manda assim ó O corno é o último a saber, o último a saber, tu não sabia que era corno, mas o corno é você O corno é o último a saber, o último a saber, tu não sabia que era corno, mas o corno é você Essa é pros corno, essa é pros corno, essa é pros corno, o monstro que já assumiu Tu me traiu, se divertiu Agora quer voltar, vai pra puta que pariu Essa é pros corno, essa é pros corno Essa é pros corno monso que já assumiu Tu me traiu, se divertiu Agora quer voltar, vai pra puta que pariu Tu me traiu, se divertiu Agora quer voltar, vai pra puta que pariu Agora quer voltar, vai pra piscina que pariu Agora olha pro seu amigo e manda assim, ó O corno é o último a saber O último a saber Tu não sabia que era corno, mas o corno é você O corno é o último a saber O último a saber Tu não sabia que era corno, mas o corno é você